Meu nome é Sofia Nete, da Escola Instituto Tênis Art em Bahia, com nuvens pertinho, moro na cidade de Manaus. O lugar que vou apresentar o meu trabalho é a Praça 5 de Setembro, conhecida como Praça da Saudade. Então, essa praça, ela é muito conhecida. O nome oficial da praça é 5 de Setembro, que é uma homenagem à elevação das famílias do Amazônia, e aqui é um lugar muito bonito, maravilhoso. Esse lugar é importante porque é um ladrador histórico, construído há mais de 100 anos. Há um monumento bem do Figueiredo Terreno, Aranha, muitos jardins e passeios entre eles. É uma das mais belas praças de Manaus. Ela é linda, grande, florida e bastante luminária, mas quase não oferece eventos para a população. Então, deveria ter mais eventos nesse local. Os bancos estão velhinhos, então tem que melhorar. Tem que ter mais lixeiras e muita cobertura para a população. No caso, se chovesse, poderia ter uma solveteria para essa praça ser mais frequentada, pois passar por mudanças mais fora desse problema é maravilhosa. Olha, a estátua do Amazônia é muito florida, olha. Tem gente, só tem pouca gente por aqui, ali. O lugar que eu mais gosto dessa praça é a Bandeira. A Bandeira é muito bonita, eu gosto mais dessa. Aí, olha, tem poucas lixeiras, eu acho que só tem essa. Olha ali, tem que limpar, olha, tem que colocar mais cantinas ali, olha, para as pessoas que alimentarem. Solveteria, esses negócios estão muito feinhos. Tem que mudar a escultura, porque elas estão muito bichadas. Tem que mudar tudo, um pouquinho tudo. Olha ali, só tem aquelas lixeiras e aquelas ali. Tem árvores por aqui, tem muito. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho, então eu fico aqui com vocês, tá? Tchau!